Música Hoje em dia, as pessoas jogam sem consciência o lixo na rua, por aí assim, e não plantam árvores. Então, se eles têm a capacidade de jogar lixo na rua, por que não têm a capacidade de pegar uma muda e plantar? Música A gente está ajudando o meio ambiente. Eu vou chegar muito feliz e meus pais também vão ficar orgulhosos, né? Porque eles sempre falam que é para a gente ter que cuidar do meio ambiente, da natureza. Música Achei muito legal plantar as árvores, contribuir com o meio ambiente. A natureza vai estar agradecendo para a gente, né? Música É muito legal um exemplo, né? Para a nossa sociedade. O Dia Mundial do Meio Ambiente, ele foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1972, através de uma conferência de meio ambiente que teve em Estocolmo. Desde então, vem se comemorando esse dia anualmente. As ações, nós da Águas Guariroba, nós entendemos o quê? Que a educação das crianças, a educação dos pequenos, é a melhor maneira de procurar o quê? De conscientizar e mudar a questão da educação ambiental. Então, hoje, nesse evento, a gente promoveu um plantio de crianças de algumas escolas aqui da comunidade, do redor aqui da nossa Estação de Tratamento de Esgoto, a AET Los Angeles. Então, nós tínhamos ações de plantio e também um teatro da empresa, né? Com o mascote da empresa, a Guaribinha, sobre educação ambiental, sobre preservação do meio ambiente. Música Legenda Adriana Zanotto